Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Zerotech Ragnarok. E galerinha, hoje eu tô pensando da gente poder chegar aos céus, pois é galera, precisamos aí começar a tentar alcançar os céus e pra isso o intuito é tentar domar um piteirinho, né? Um piteirinho seria ideal pra gente começar, poder andar um pouquinho mais, poder dar uma exploradinha aí pelos ares. Então a gente acha que vai pra praia, né, que deve ser o lugar em que mais facilmente a gente vai achar um piteiro. O que que esses dois tão pulando de pedra em pedra aí? Oh, Raul, começamos. Meu Deus, bora lá? Bora. Tô descendo já, hein? Só vem que aqui é o que eu falo, um protege o outro, porque na lancinha de madeira aqui... O negócio... Ó, eu acho que tô vendo um, hein? Tô vendo um, tô vendo dois. Tô vendo um Terezinho também, isso não me agrada. Tão com frutinha no atalho pra não ser roubado de novo? Vou até aqui. Precisar eu tenho bastante. Dá tempo até de domar um pergo. Vamos lá. Tô com a bolhadeira, galera. Tô... Olha lá, tem um bonito, hein? Ó, pelo menos uns 50 a mais, senão não aguenta... Não fala aí, que o Terezinho já me atapou. Maledeta. Ainda roubou a carne podre, que o Terezinho é inventário. Tem uns 5 copos correndo atrás do Raul, que caiu do penhasco. Eita! Foi muito engraçado. Acabou a estamina. Se ela voltar pra vir atrás de mim, eu vou tacar a flecha, que eu tô com... Olha isso aqui, que bonito! 95, galera! Vai ter que ser. Você foi. Já tô atirando. Vem, Hulk, você tem flecha? Pode tacar. Não, mas eu pitei duas feles flechadas. E desmaia. Ai, 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 acho que vai cair, hein? Caiu! Caiu, caiu! Tomou uma a mais, mas caiu. Tomou não? Não? Beleza, cara. Um ptene a gente já derrubou. Olha que da hora. Tinha um outro que era casal. Se for nível alto, dá pra tentar derrubar tudo. É, ele vai ser Kitcher. Tem dois ali. Vê que nível que é. Como? Então, falei pra tu ir lá ver que nível que é. Tá, tu ir. Kitcher, me roubar. Não roubar nada, ô, fresco. Pra te roubar, você foi roubado. Deixa eu ver. 60. Vale a pena, não? Alguém quer? Só que eu já achei dois piruzão do mal. Eita, piruzão do mal. Aqui tem mais um, ó. Nem tenta matar. Com certeza? Você acha que eu sou o que, louco? Tem mais um 50. Alguém quer? Ah, não. 50 não dá nem pra... Falar que... Você saiu do chão, você tem que pousar de novo. Então, eu vou ficar com o meu 95. Vamos tentar matar esse dilo ou esses bichinhos que tem aqui. Ó, galera. Eu tô com um arco com flecha sedativa. E outro arco com flecha normal, tá? Esse aqui é o da flecha normal. Coitado do listro. Foi headshot, coitado. Ó, três. Aqui é um bom lugar pra... Morre listro. Morre. Galera, pra pegar mais carne, lembrando que é sempre na picareta. Apesar de que pegou muito couro, mas... O ideal seria... Olha aqui, eu vi raptor mais lindo. Eu não vou matar ele não, tadinho. Muito bonitinho pra morrer. Deixa eu ver. Cadê meu piteiro? Agora eu não sei. Ah, tá aqui. Eu não sabia mais onde tava meu piteiro, gente. Esqueço que tem o Dino Tracker agora. Deixa eu colocar o Dino Tracker nele. Fica mais fácil. Achou o peru? Não te mexe com o peru, não. Eu já vi quatro perus já aqui. Pronto, ó. Tá aqui. Nosso piteirinho do Mando. Aqui tem mais um. Mas ele tá longe. Será que eu consigo chegar lá? Não, ele vai descer. Ah, Ledeto. Se eu achar mais um e o domo, se não, tá ótimo. Um, né? Até porque se ela, a gente não vai ter muita coisa pra fazer a se ela, né? A gente matou umas Meganeura que tinha perto da base, umas... Ih, vai precisar de Narcob... Gente, alguém tem mais carne aí? Vai precisar de mais. Eu tenho. Tem? Põe dentro do piteirinho, Hulk. A gente esqueceu de pegar Narcoberry. Eu tenho. Tem? Põe aí, então. O Hulk é super prevenido. Vocês estão vendo, né? Milagre! Né? Normalmente é o primeiro a esquecer de tudo. Ai! Nossa, o Jiru quase me mata. Mas também 150, né? Ô, Ragnarok. Dá pra ter um dó? Eu vou matar um Jiru aí pensando... Ah, não. Um Jiru de Leves, né? De boa. Aí o que que eu... Eu olho e talquei o Dino 150. Mas então tá. Eu vou lá pra base. Pra... Ah, não. Tu pegou Narcoberry, né? Tu acabou de falar isso. Ah, então tá ali. Então vamos esperar pra ver aí se o... Nosso piterito bomba. Enquanto isso... Passar um corinho. Passar uma carninha. Nossa, meu. Você vai beber água? Você tá voltando e já tá com sede de novo. Somos de cantins. Vou botar mais carninha aqui. Não ter prime é uma tristeza, né? Eita, o Hulk é prevenido. Vocês viram, né? Falou que tinha carne e tinha carne mesmo. Tá aqui farmando as Narcoberry. Aí sim, Hulk. Aí é bom, hein? Mas beleza então, né? Galera, parece que o Thiago achou outro piteirinho mais ou menos bonzinho aqui pra começar a brincadeira. Esse aqui é 85. Vou tacar-lhes uma bolhadeira aqui. Eu tenho três bolhadeiras, gente. Então dá pra... Dá pra dar uma brincada. No headshot. No headshot. Ó eu! No headshot. Pra cair mais rápido. Caiu. Thiago fica de olho que aqui é uma área meio perigosa. Você tem carne? Tenho. Bora matar um piruço aqui, não? Só não tem um... Narcótico. Deixa eu te farm umas frutinhas aí, ó. Deixa eu ver aí. Eita, eu dei flechado de narcótico, galera. E ninguém me avisa. Bonito. Eu querendo matar o bicho é de narcótico, né? Mata os dodozinhos. Matar esse parasauro aqui. E esse piteiro? Nível 100. Achei o piteiro do Hulk. Eu tava esperando ele descer pra ver qual que é, porque tava longe. Pronto. Vamos ter um piteiro pra cada um, galera. Halk tá lá cuidando do meu, né, Halk? Eu tô lá pra papai. Tá, eu já vou pra lá, pra... Eu quero pegar mais de narcótico. Tem pouco. Beleza. Pega o narcótico, Halk. Daí eu já pego uns pra nós também aqui. Eu fiz bastante. Tá, né? Pra comer? Ó. Já peguei aqui... Carne pros dois piteirinhos aqui. Pronto, galera. Um piteiro pra cada. Olha que maravilha. Vou botar as carnes nesse. Eu vou dar um tracheal aqui pra saber onde tá todos os... 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 Os bichinhos. Beleza, Thiago. Você põe nos dois aí, que eu vou lá buscar então as narcoberries. E a gente vai domar os três piteirinhos. Só deixa eu ver que sexo que é esse aqui. Esse é masculino ou feminino? Macho. Macho. Boa. Já temos casal, galera. Da hora, hein? Bora lá, então. Bom, galera. Como vocês podem ver aqui no Dino Tracker, essa ferramenta maravilhosa aqui do Ark que o Ark colocou, ó. Nossos piteirinhos aqui estão tudo domando, ó. A efetividade deles até que vai ficar boa, cara. E, ó, o nosso primeiro que a gente derrubou já tá 94% domado. Então, eu acho que mais uma carninha ele deva levantar. Eu vou pegar aqui e vou comprar a Sela. Piteranodonte, nível 38. Vocês sempre me perguntam que nível e eu nunca lembro. Eu sei que vai fibra, vai couro e vai chitinho. Vai dar pra fazer? Faltou couro? Meu Deus, quanto couro. Faltou couro. Um couro aqui. Ai, meu pai, acabou o couro da base. E agora? Alguém tem? Eu tenho 300 mil. Então vamos correr lá pro Hulk. Tu tá ali no meu piteiro, Hulk? Aham. Então vamos correr pra tentar pegar esse bicho levantando ainda. Corre, 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 corre. Queria ver ele acordando, galera. Deixa dentro do piteiro aqui. Mas ele vai comer. Não, tô brincando, não. Tô brincando, calma. Eita, isso foi trovão? Ragnarok tá bravo, hein? Corre, corre. O Hulk andou caçando, pelo jeito. Tá com todo o couro do mundo. Beleza, vamos lá. Bora lá. Tomou. Ai, quase que eu peguei. Quase. Corinho. Hulk, ele tá te seguindo. Quero mostrar ele pra galera, Hulk. Por quê, mãe? Para, senão eu não consigo dar Y nele. Vem, vem piteiro. Boa. Beleza, galera. Nosso primeiro piteirinho aqui domado. Vou colocar aqui. Vou fazer a celinha com o Hulk já deixado o corinho aqui. Olha que bonitão, galera. Ainda ele é do evento aqui, hein? Tá rolando aí o evento Turkey Try. Enquanto nós estamos gravando. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo logo que foi postado ou não, né? Tá, beleza. Vamos lá nos do Thiago, que os do Thiago eu pego. Não é possível, né? Os do Thiago eu pego. Beleza. Falta um, falta um. E o outro, faltam as quatro. Nossa, tá atravessando no Ragnarok e na minha casa. Eita, Hulk. Beleza, ó. Ó. Talvez o outro, o level 100, tem que colocar mais um pouquinho de narco. Você acha? Já tá com... Vamos lá, então. Ah, não. Tá na metade. Tem o item aí, né? Beleza. Esse daqui já vai acordar. A gente já vai chamar ele. E ó, galera. Nossos piteirinhos. E o bom que são casais, hein? Já vão botar um ovinho e ajudar a gente nisso também. Bora, piteiro. Bora, piteiro. Esse é o único mapa que eu percebi esses cruzões. É muito da hora, né? Eu acho que o The Center tem também, não sei. Ele domina tudo, hein? O The Center. Será que upou? Será que upou? Vamos botar a estamina. Galera, esse bicho vai ser full estamina. Matou o piru ali. Ah, tá. Pegar um corinho. Pegar um cone, hein? Triste esperança. Vou pegar um corinho desse piru. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Domou. Esse aqui é o piteirinho do Tiago. O piteirinho do Tiago na área. Já vou botar ele pra me seguir, né? Porque daí eu tô no ar. Ele já fica protegido. E já já vai domar o terceiro, então. Eita! Na hora que eu olhei pro lado, o piteiro domou. Parece que o Ark faz de sacanagem isso daí, né? Mas então, galera, temos três aí piteirinhos domados. Olha só. Um pra cada. Alcançamos, então, os céus. Mas é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Se curtiu, não esquece aí de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E passar no canal do Hulk que tá aqui na descrição, beleza? Então é isso aí. Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Amém.